Rondônia possui mais de 14 milhões de bovinos e bubalinos, sendo o quinto maior exportador de carnes, a oitava maior bacia leiteira no Brasil e o maior da região norte. E para que o estado continue forte, é preciso vacinar o rebanho. Em Giparaná, dos 430 mil animais, aproximadamente 185 mil cabeças de até 24 meses devem ter sido imunizadas nesta etapa. A multa para quem não vacinou no prazo é de R$ 163,02 por cabeça. E o último dia para vacinação foi no dia 15 deste mês, mas os produtores rurais ainda têm até o dia 22 para declarar a imunização. Lembrando que em Giparaná, neste dia, é feriado, é aniversário da cidade, por isso os produtores têm que antecipar para o dia 21. A prevenção da febre afetosa deve ser sempre uma das prioridades do governo do estado, como também do produtor rural. Principalmente em um estado cuja vocação para a pecuária é algo inquestionável. Qualquer investimento que minimize o risco da ocorrência da febre afetosa, ainda que considerado grande, é infinitamente menor que o prejuízo que o foco causaria para a economia rondoniense. Rondônia tem status livre da febre afetosa com vacinação desde 2003 e está em processo para a retirada da vacina a partir do segundo semestre de 2019. De Giparaná, Kátia Fernanda.